Galera, pra quem... Eu gosto de falar isso porque pode ser que tenha alguém assistindo aí que nunca viu nenhum outro vídeo meu, tá? Mas essa aplicação do Gispastel, eu uso esses bastõezinhos aqui da Toysondor. Não sei se pronuncia com esse Dor desse jeito. Mas Toysondor é Gispastel seco, tá? Pro plástico modelismo, use sempre Gispastel seco e não oleoso. O oleoso eu acho que chega a ser até um pouco mais barato. Então cuidado pra não cair nessa, assim, ah, é mais barato, eu vou levar esse daqui mesmo, porque tem grande chance de ser o Gispastel oleoso. Pro plástico modelismo, pra fazer essas bases aqui, use Gispastel seco, é o melhor. E como é que a gente faz? Eu já comentei com vocês que eu tô querendo muito comprar um pilãozinho assim pra triturar ele, deixar um pozinho bem fino. Mas enquanto não compro um negócio só pra isso, eu pego aqui a parte de trás do nosso estilete. Tá, ó, e raspo. Eu já vou raspar até aqui, porque vocês veem que eu raspo sempre aqui. Eu já vou começar a raspar aqui, porque daqui a pouco aqui quebra. Aí só com um pilãozinho mesmo pra gente conseguir fazer alguma coisa. Então eu vou tentar raspar mais baixo hoje. Aqui nessa base não tem muito problema, você não precisa se preocupar tanto com a sujeira na sua mão. Mas quando vocês estiverem fazendo isso para um kit, alguma coisa, cuidado, porque o Gispastel suja muito a mão. Então, raspa um pouco, mas antes de ir com a mão no seu kit, e nesse caso aí que é importante, mesmo que você esteja com luva, tá? Toma cuidado pra você não ter sujado a luva e encostar no seu kit. Então sempre dá uma olhada aí pra ver se não... Pra não acontecer nenhum acidente, né?